Teus sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio Outro plano Te devoraria a tal Caetano A Leona do DiCaprio É um milagre Tudo Deus criou Pensando em você Fez a Via Láctea fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti Jogar tua solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não, não Teus sinais Teus sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro ou te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano Te devoraria a tal Caetano A Leona do DiCaprio É um milagre Tudo Deus criou Pensando em você Fez a Via Láctea fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti Sem saber de ti Joga tua solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Devorar você